Bateu e é gol! Não sentiu a pressão! Pega a goleira! Não entra! Ela... Gol! No ângulo! Que batida foi essa? E é gol! Ela converte o dela! Definiu o canto, foi lá e guardou! Gol! Gol! Tá lá dentro! Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti! Bateu! Acabou! A grande final é logo ali, Caio! Bater um pênalti decisivo assim, valendo vaga numa final, é muito difícil, Vilani! Mas ele suportou a pressão e converteu! Tchau! 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 Tchau!